Sabe aquela foto que registra momentos inesquecíveis? Aquela foto que quando você casou ou aniversário de 15 anos, que você olha e fala assim, cara, essa foto diz tudo. Então, Gesel dos Santos é o famoso federal para os mais íntimos, amigasso, parceiro aqui do nosso programa. É o dono da Arte Real Foto Estúdio. Você vai conhecer um pouquinho dele, um pouquinho da história dele, e de como ele começou essa carreira de tirar fotos e registrar momentos incríveis. Olha a matéria. Gesel dos Santos, 38 anos, aos 13 anos, trabalhou como florista. Serviu o Exército por três anos. Logo depois, se tornou servidor público do Estado. Sua paixão em registrar momentos inesquecíveis veio aos 25, se tornando profissional aos 30. Após se formar no Cooperarte Rio de Janeiro, foi um divisor de águas em sua vida. Sócio-proprietário da Arte Real Foto Estúdio, Gesel veio falar um pouco do seu amor por fotografia. Bom te receber aqui. Finalmente você vai conseguir me dar uma entrevista, né? A gente está sempre trabalhando por trás das câmeras. E agora estou te recebendo. Seja bem-vindo ao New Space. Legal, obrigado Felipe. Obrigado a você que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Você é um cara que a gente acompanha de perto aí, né? Fazendo, te dando aquele suporte aí sempre que você precisa. E claro, você sabe que a porta da Arte Real Fotografia está sempre aberta lá para você. E a gente está junto aí nessa missão, nessa luta, nesse job, né? Nesse trabalho. E estamos aí, cara. Obrigado. Bom, para quem não sabe, muito trabalho das bandas que você assiste no nosso programa é feito. As imagens, captação de imagem é feita pela Foto Real. Arte Real Fotografia. Foto Estúdio. Que é essa imagem maravilhosa que você assiste aí. E o som da Top Festa, mandar um abraço lá. Produção. Tem que falar da produção também, né? Saulo Garcia. Saulo Garcia. Os queridos. Você está falando do Pablo, do Marco. Tem que falar da produção, que é o pessoal que faz acontecer o programa. Luz, câmera e edição também que está junto com a FS Produções. Bom, vamos para a primeira pergunta. Eu quero saber como surgiu a paixão por fotos. Então, Felipe, a fotografia é uma coisa muito bacana, cara. Ela tem um vício. Como dizem, a fotografia é uma cachaça, alguém disse. Eu comecei, cara, quando fiz uma aquisição de uma câmera cyber com uma qualidade legal. Eu me instruí legal sobre os equipamentos e comprei uma câmera. E aí comecei a fazer alguns registros e achei interessante aquelas imagens. O resultado foi encantando as pessoas. E logo no seguinte, eu fui convidado por alguns amigos para poder fazer alguns registros de casamento, eventos. Talvez a pessoa, meu amigo, não tinha condições de custear um fotógrafo. Enfim, festinha de amigos e tal. E aí eu comecei a me dedicar pela fotografia. E o resultado foi acontecendo diante da minha sensibilidade pela arte. E aí eu falei, poxa, está mais que na hora de me profissionalizar. Então você começou com 25 e começou a rolar essa paixão já ali, né? Aí aos 30 você falou, preciso me tornar um profissional. Sim, sim. Eu comecei a fazer fotos e aí eu já me sentia limitado diante do equipamento que eu tinha. Embora eu fazia essas fotos sem custo, por amigos e tal, mas eu queria mais ainda na fotografia. Eu observava revistas, observava alguns editoriais e via as imagens com qualidade. Eu falei assim, poxa, eu não tenho essa qualidade ainda. E aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, poxa, eu vou investir. Eu comecei a estudar um pouco também sobre equipamentos. Onde eu fiz a aquisição aí de uma DSLR. E depois achei que aquilo estava me limitando ainda. E parti para as câmeras full frame, que assim é o top de qualidade que a gente tem hoje no mercado. E graças a Deus estamos aí. As fotos são lindas. Você vai ver algumas fotos agora passando. São fotos incríveis que você também pode acompanhar na fanpage da arte real, né? Arte real, fotografia. Arte, com tudo muito, costumo dizer. Arte real, fotografia. Mas vamos voltar um pouco atrás, porque acontece o seguinte. Serviu o exército por três anos. Foi obrigação ou foi paixão? Então, isso aí já é uma outra história, né? Eu, quando adolescente, eu tinha o sonho de ser militar. Eu achava isso muito interessante. Eu observava aquelas propagandas na TV e achava assim, poxa, eu posso ser um militar um dia? Soltar de... poxa, paraquedas, vai ser muito interessante e tal. Aquele sonho de garoto, né? E aí, entrei para as Forças Armadas. Estive lá por três anos, mas foi pelo serviço obrigatório. E de lá eu saí, após fazer um concurso público, e aí eu deixei de servir no Exército Brasileiro. Aí, logo depois que você saiu, você entrou do Estado, né? Isso, serviu do Estado. Começou a vir do Estado. E nesse período que entrou a fotografia na tua vida, correto? Correto, então. Então, como que foi se tornar profissional já tendo uma profissão? Pois é, então, eu, por trabalhar de escala, eu consegui... Eu consigo conciliar aí as minhas atividades e tal, entendeu? Então, eu comecei com essa dedicação, fui fazer esse curso, né? Para me qualificar ainda mais. E a fotografia, a gente geralmente tem a agenda programada aí do que a gente vai fazer. E a gente consegue controlar, em relação à escala de serviço, a nossa atividade, o serviço fotográfico. E hoje atuamos profissionalmente e as imagens estão aí. Que acabou se tornando uma paixão para toda a família, né? Que é toda a família... A arte real nada mais é do que uma família servindo a família do... Por exemplo, o que eu vejo muito fora de casamento de 15 anos, aniversário de 15 anos, casamento. Eu acabo vendo aí, só eu fico assim, cara, é uma família trabalhando para servir a outra família. Eu acho muito legal. Então, hoje a gente tem uma equipe com filmagem, fotografia, mas a minha família toda, a minha filha Karen, está lá também. Ela me dá o suporte na loja, fazendo o contato com os clientes. Geralmente quem faz é a minha filha, os contatos pessoais do nosso estúdio. E ela também atua com... auxiliando na luz, ela gosta demais aí da fotografia também. Ela, claro, está terminando os estudos, mas ela concilia essa paixão dela que também já se tornou uma paixão para fotografia. E até o Ezequiel, cara, meu filho com 6 anos, ele já tem uma percepção, uma sensibilidade à luz, enquadramento, coisa incrível, cara. Bacana demais. O pai, o pai, aqui, o pai, está estourando um pouquinho ali, pai, está entrando, está vendo? Aquela foto ali estourou, viu? Aquela foto ali. Ah, não, pai. Legal, bacana demais, bacana demais. Bom, estou aqui com o GZL recebendo aqui no New Space. O nosso programa não acabou, vamos começar rapidinho. Para você que está nos assistindo pela internet, pela transmissão ao vivo, você curta e compartilha aí. Chama os seus amigos para assistir o nosso programa. Para você que está no canal no YouTube, assine o nosso canal e ative as notificações para você não perder nada do New Space. E o nosso programa é pela TV, que é todo sábado, é inédito, a partir das 8 horas da noite. Eu quero agradecer a sua audiência e para você que está nos assistindo. Vamos para o comercial? Daqui a pouco eu volto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.